Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 7 de outubro de 2013. O protesto em São Paulo é marcado pela explosão de um carro. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. Por volta de sete da manhã, manifestantes colocaram fogo em pneus e caçambas e interromperam o tráfego na rua Doutor Luiz Miliano, no bairro do Morumbi. Um carro foi tombado durante o ato. O veículo explodiu e deixou um rastro de destruição na via. Os manifestantes pediam o pagamento de auxílio moradia. Eles afirmam que o benefício está atrasado. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação confirmou o atraso, mas afirma que está trabalhando para resolver a questão. Por volta de três da tarde, a via foi liberada. Centrais sindicais fizeram hoje, no final da manhã, um protesto na Avenida Paulista. A manifestação começou na Praça Oswaldo Cruz, no Paraíso, e seguiu até o prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Na Avenida Paulista, o grupo chegou a ocupar duas faixas da pista sentido Consolação. O ato foi organizado em conjunto pela Força Sindical, Central Única dos Trabalhadores e União Geral dos Trabalhadores, e reuniu trabalhadores de diversos segmentos industriais. Segundo lideranças dos movimentos, o objetivo era promover o Dia Mundial do Trabalho decente e reivindicar mudanças, principalmente na questão salarial. São Paulo inaugurou hoje mais 20 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Com isso, a Prefeitura já bateu a meta que havia estipulado. Até o final do ano, seriam 220 quilômetros de vias exclusivas, mas com a abertura das novas faixas de hoje, a cidade já totaliza quase 225 quilômetros de faixas destinadas somente aos coletivos. Entre os locais que receberam faixas exclusivas estão as Avenidas 23 de Maio e a Paulista. A implementação dos corredores vem sendo a principal ação do prefeito Fernando Haddad na área do transporte. Pesquisa Datafolha mostra que 88% dos paulistanos são favoráveis aos corredores e esse índice é de 77% entre quem usa carro. Hoje fez bastante frio em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências chegou a decretar estado de atenção por causa das baixas temperaturas. No começo da tarde fazia 15 graus, mas a sensação térmica era de apenas 11. A partir de amanhã, a chuva deve finalmente dar uma trégua aqui na capital paulista. Vamos então ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O tempo volta a abrir em São Paulo graças à chegada de uma massa de ar frio e seco. A nebulosidade diminui e faz calor na maior parte do estado. No centro-oeste paulista, máxima de 29 graus em Presidente Bernardes. No norte do estado, a previsão é de chuva e frio, com máxima de 22 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, o sol aparece entre muita nebulosidade, máxima de 20 graus em São José dos Campos. Na grande São Paulo, o dia começa nublado e com chuviscos, mas o sol aparece ainda pela manhã. Amanhã, aqui na capital, sol entre nuvens, com máxima de 21 graus. Na quarta-feira, máxima de 24. E na quinta, o tempo fica aberto e a máxima sobe para os 26 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! Brasil tem a tarifa de chamadas de celular mais cara do mundo. A informação foi publicada hoje pela União Internacional de Telecomunicações. No Brasil, em média, um minuto no celular em horário de pico custaria 71 centavos de dólar ao usuário que fizer a chamada entre telefones da mesma operadora. A taxa sobe para 74 centavos de dólar por minuto em caso de chamadas entre companhias diferentes. Para fazer a comparação, a União Internacional de Telecomunicações usou a taxa média praticada em São Paulo. A tarifa é a mais cara do mundo em termos absolutos. Falar ao celular no Brasil é três vezes mais caro que nos Estados Unidos e até cinco vezes mais caro que na Espanha. Dizem que um bom feirante ganha os clientes no grito, mas há um em São Paulo que vem conquistando a freguesia com música. Elias José do Nascimento, conhecido como Boi, começou carregando os carrinhos dos clientes até montar a própria barraca. Pega a mandioca, coloca água nela, coloca na panela e põe ela para cozinhar. A mandioca é bem gostosa. Todo mundo conhece o Boi, apelido dado por amigos por causa da altura do Elias. A gente já vem cansado do dia a dia, aí você chega com a alegria dele, é uma maravilha, é muito bom isso. Dia gostoso, dona Lericasa, buenos dias, dia lindo. Obrigado, meu senhor. Ao longo de 36 anos de trabalho na feira, ele criou as músicas que canta todas as semanas para incentivar o consumo de legumes e divulgar a rádio fictícia Translegumes. A Rádio Translegume, ela fala para você, coma legume, legume é bom comer. Coisa que eu não sei, trabalhar sem cantar. O que você quer passar para as pessoas com essas músicas, com essa alegria? É transmitir humanidade, carinho, sabe, amor. Porque eu acho que a música tem tudo a ver com amor. Elias teve uma infância difícil. Nasceu em Limoeiro, Pernambuco. Aos 10 anos de idade, veio para São Paulo com a mãe e os irmãos. Fugiam da seca no Nordeste. Em São Paulo, não tinham onde viver. Chegamos lá, nós dormiamos na rua. Dormiamos dentro da rodoviária. Aí ela saiu para procurar emprego. Com o passar dos anos, conseguiu seu espaço na feira e esbanjou simpatia para vencer na vida. Até os preços dos produtos na banca carregam desenhos felizes e simpáticos. Ele conquistou a admiração de quem passa por aqui. Quando o boi não aparece na feira, a feira parece que fica sem graça. E o respeito dos próprios amigos feirantes. Isso atrai o fregui, né? A freguesia vem na feira para receber um carinho. O vendedor tem a obrigação de atender o freguês bem. Eu tenho limão para fazer uma limonada, tomar bem gelada, estupidamente bem gostosa. Max de Castro faz show esta semana em São Paulo. Ele tocará no Sesc Vila Mariana na quarta-feira. O cantor e compositor vai relançar seu álbum de estreia, Samba Raro, em vinil. Para isso, ele conta com o rapper Emicida como convidado especial. Os ingressos custam entre R$ 4,80 e R$ 24. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Uma boa tarde.